Daqui a pouquinho eu vou responder a todo mundo, ok? Só vou tomar um café. Olha, minha gente, aqui ó, tive acesso a essa lista de grupos do Bolsonaro, ó, você pega o número primeiro, seleciona, a gente vai lá no Google, joga no Google, aí você acha aqui ó, 747, olha só, foi criado na Califórnia, nos Estados Unidos. Obrigado.